Temos a China realizando o primeiro teste de seu novo e maior porta-aviões de todos os tempos, presença no Pacífico contra a Aliança Regional dos Estados Unidos. Essa é uma reportagem do Globo, que mostra, inclusive, que um relatório do Congresso dos Estados Unidos diz que a China tem a maior marinha do mundo e terá 435 navios até 2030, professor. É, uma pena que também o nosso tempo está esgotando. Eu estudo porta-aviões, assim como quem estuda sociologia, e eu que sou sociólogo. Eu gosto muito desse. São belonaves impressionantes, são maiores do que muitas cidades. Esse é o terceiro chinês, mas é o primeiro 100% atômico, nuclear, energia nuclear. E é o primeiro, os outros dois não têm aquela catapulta que os aviões saem. Aquilo lá é um instilingue de aço que ajuda, porque ele tem poucos metros para decolar. Os outros dois têm uma espécie de um tobogã, uma rampa. Esse também, então, é o primeiro e o único, são só três, que é Fugian, o nome desse aí. Já tem, então, esse lançamento eletromagnético. Até 2030, ser a maior marinha não significa muita coisa. Pode ser barcos pequenos, 435, os Estados Unidos devem ter uns 400. Mas o problema é o porta-aviões. É a maior embarcação que projeta o maior poder naval na história, é um porta-aviões. Os Estados Unidos têm 11. A China está inaugurando o terceiro, eles chamam de comissionamento. Então, ele está nos testes de mar. E até 2030, ela encomendou, igualzinho esse, encomendou mais quatro. Ela vai chegar em 2030 com sete porta-aviões. Então, é um porta-aviões um pouquinho menor que os da classe Nimitz dos Estados Unidos. O dela tem 80 mil, o dos Estados Unidos tem 100, 110 mil. Mas é uma belo nave, assim, impressionante. Parabéns à China, que tomou essa decisão de construir porta-aviões. E aí